E aqui no estande do Grupo Mídia, durante a 24ª edição da Hospitalar, eu converso agora com o Fabrício Campolina, presidente da Abmed. Fabrício, qual é o seu balanço da Hospitalar deste ano? Boa noite a todos. A gente sai bastante otimista da feira hospitalar e acreditamos que o nosso objetivo aqui, que era promover o debate sobre transparência e ética, ele foi bastante bem sucedido. Falando justamente em transparência e ética, isso são fatores que a Abmed vem trabalhando muito forte no setor. Vocês trouxeram uma especialista, uma advogada norte-americana para falar do Sunshine Act, que é uma lei que fala justamente sobre isso lá nos Estados Unidos. E, além disso, vocês estão com o Instituto Etos, enfim, várias ações. Qual a importância hoje do compliance e transparência para a Abmed e como que vocês estão tentando fomentar isso ainda mais no setor? Bom, compliance e ética é fundamental para a Abmed. Este ano, nosso foco é na transparência. A gente tem dois pilares. O primeiro é a campanha Transparência Gera Valor, em que estamos promovendo uma atualização no nosso código de conduta para deixar ainda mais claro as relações entre a nossa indústria e o setor e também fechamos a parceria com o Instituto Etos para promover uma série de workshops para focar na implementação desses códigos de conduta nas pequenas empresas. E, Fabrício, agora por fim, eu gostaria de perguntar para você quais são as perspectivas da Abmed, o que vocês estão planejando para esse segundo semestre? No segundo semestre, a gente vai acelerar essa discussão sobre transparência, em especial no Sunshine Act, que é a legislação que foca na relação entre a indústria e o profissional de saúde e dar transparência nesse relacionamento. Temos também o Prêmio Abmed Transformacional, certo? Sem dúvida. Estamos indo para a terceira edição. Nas duas primeiras edições foi extremamente satisfatório as empresas que trouxeram a inovação e damos continuidade em parceria aqui com o Grupo Mídia, a terceira Prêmio de Inovação Transformacional. Muito obrigada pela entrevista, Fabrício. Eu recebi agora o presidente da Abmed em nosso estande aqui na Hospitalar. Mais informações vocês conferem em nosso site. Sim.